Aí do lado esquerdo aí pessoal, do lado direito aqui estão fazendo o serviço de drenagem, lá do lado esquerdo Vai ser o retorno aí Agora tem que ver se retorno aí para usar a BR, pessoal, é um perigo, hein R135, esse retorno aí de cruzar a BR aí é um perigo, hein Aí aqui retorno também, ó, a outra mão que vai retornar Tá vendo o lado direito e o lado esquerdo Aí ela morre aqui na frente aqui, ó, não dá, agora aqui não dá para saber se Provavelmente vai ser, por enquanto, por enquanto, uma terceira faixa Tá vendo? Ali do lado esquerdo lá é um barranco alto, olha lá, dá para ver Aí para cá já por enquanto não tem nada Aí está tendo muita, a obra está tendo, pessoal Estão trabalhando Não dá para ter certeza se vai Às vezes eles vão duplicando conforme as Em partes, vamos dizer assim Vão duplicando em partes Fazendo terceira faixa, depois só faz mais uma e já fica resolvido O que já facilita muito Tá vendo? Ali já tem a terceira faixa E é assim, pessoal, não é difícil Tem duas faixas, vê o lugar mais crítico, constrói a terceira faixa Opa, dá um tempo aí e tal Depois vai para frente, vai de novo Vamos fazer mais uma faixa e acaba virando dupla Não precisa fazer tudo de uma vez, né? Aos poucos Aos poucos, pessoal Que nem está aqui, aí faz uma terceira faixa Aí dá um tempo aí, levanta mais dinheiro Faz a outra terceira faixa Resumido, vira uma pista dobra E assim vai Aí do lado direito aí também, ó Abrir, fizeram o serviço de drenagem Aí do lado direito aí, pra vocês verem aí, pessoal Vendo com a obra tudinho aí, como é que tá É um progresso, né, pessoal? É um progresso Ali do lado esquerdo também foi mexido É igual eu falei, aí faz uma faixa do lado direito e uma do lado esquerdo Tá feito uma pista dupla, né? Aos poucos vai indo, vai melhorando A obra de recapiamento que eles estão fazendo Você vê que tá Vamos poder dizer assim já Em 90% Dessa principal já tá um tapete Aí tá vendo, parado aqui E aí tem lá pra frente lá Porque eles vêm vindo, na verdade, a parte principal que vem vindo Eles vêm vindo da 040 pra cá, né? Que é lá no município de Corinto, por vê-lo Eles vêm de lá pra cá Então é claro, até chegar a Montes Claros É 300 km até Montes Claros da BR-040 Então vai levar um tempo E aí